Depois da vitória no clássico de sábado contra o Cruzeiro, os jogadores do Atlético voltam a treinar amanhã à tarde na cidade do Galo. O próximo jogo é no domingo contra o Guarani, em Divinópolis. O Atlético é líder da competição com 100% de aproveitamento. Três jogos, três vitórias. Todos os gols do Galo foram marcados por atacantes. Diego Tardelli balançou as redes quatro vezes, Neto Berola e Magno Alves, três cada um. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas as notícias do Atlético nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, em um minuto.